Já 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 Amendoim 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 Capaz 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 Dinossauro 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 Terrível 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 Maravilha 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 Preguiçoso 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 Empurrar 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 Acordado 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 Colhaita 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 Já 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 Amendoim 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 Capaz Capaz Meus Dinossauro Dinossauro Trimensauro Preguiçoso. Empurrar. Empurrar. Acordado. Acordado. Colheita. Colheita. Casar. 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 Boa. 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 Pegue. 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 Martelo. 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 Golpe. 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 Cedo. 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 Quer. 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 Ocultar. 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 Criança. 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 Rápido. 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 Casar. Casar. Rápido. Boa. Boa. Pegue. Pegue. Martelo. Martelo. Golpe. Golpe. Cedo. Cedo. Quer. Quer. Ocultar. Ocultar. Criança. Criança. Rápido. 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 Cotundent. 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 Guia. 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 Aguille. Guia Lágrima 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 Espalhar 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 Conhecer 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 Palácio 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 Juntos 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 Precisar 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 Entrada 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 Manter 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 Contundente Contundente Guia Guia Lágrima Lágrima Espalhar Espalhar Conhecer Conhecer Palácio Palácio Juntos Juntos Precisar Precisar Entrada Entrada Manter Manter Maio 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 Meio Parece 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 Levantar 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 Desenhar 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 Tonte 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 Linha 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 Ganho 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 Cava 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Vesibol 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 Maio 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 Parece Parece Levantar Levantar Desenhar desenhar tonte tonte linha linha ganho ganho cava cava dor de cabeça dor de cabeça baseball baseball dicionário 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 de praia de praia de praia de praia ainda 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 desejo 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 isto 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 país 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 machucar 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 faculdade 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 leva 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 Primeiro Dicionário Dicionário De praia Ainda Ainda Desajo Desajo Isto Isto País País Machucar Machucar Faculdade Leva Leva Primeiro Primeiro Scalar 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 Aluno 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 Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar Com Estrangeiro 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 Conter 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 Compreendo 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 Rapidamente 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 Contra 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Confortável 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 escalar escalar aluno aluno lidar com lidar com estrangeiro estrangeiro conter conter compreendo compreendo rapidamente rapidamente contra contra alguma coisa alguma coisa confortável também 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 poeira 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 vai 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 louco 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 febre 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 em espaço 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 Fio. 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 Gravata. 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 Aceita. 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 Banheiro. 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 Também. Também. Poeira. Poeira. Vai. 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 Louco. Louco. Febre. Febre. Espaço. Espaço. Fio. Fio. Gravata. Gravata. Aceita. Aceita. Banheiro. Bañar. Amiga aves. Amiga aves. Amiga aves. Amiga aves. Amiga aves. Dar. 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 E se. E se. E se. E se. Atrás. Etrás. 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 Sáts. 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 Secum 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 Através 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Magnético 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 Amigáveis 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 Dab Dab Ic 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 Atrás Atrás Chato 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 Seco Secum Secum Através Através Por sorte Por sorte Por sorte Décima primeira Décima primeira Magnético Magnético Valioso Sexto 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 Chão 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 Exposição 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 Coragem 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 Pertencer 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 Assim Azul 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 Croa 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 Friado 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 Valioso Valioso Sexto Sexto Chão Chão Exposição Coragem Coragem Pertencer Pertencer Assim Assim De várias De várias Coroa Coroa Friado Friado Milhares 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Excitares 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 Excitar Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Durante 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 Olavo 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 Greve 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 Estranho 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 Nunca 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 Perigoso Melhores 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 Em dobro Em dobro Excitar Excitar Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Durante Durante Olavo Olavo Estranho Estranho Nunca Nunca Perigoso Perigoso Trimestre 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 Discutir 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 Espirrar 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 Venda 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 Viagem 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 Tal 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 Passado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Querido Querida 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 Bastante Trimestre Trimestre Discutir Discutir Espirrar Espirrar Venda Venda Viagem Viagem Tal Tal Passado Passado Confiar Em Confiar Em Querida Querida Bastante Bastante Amarbo 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 Difícil 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 Significar 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Emprestar 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 Dinheiro 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 Trabalhos 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 Servir 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 Esperar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Amarbo Amarbo Difícil Difícil Significar Significar Uma vez Uma vez Emprestar Emprestar Dinheiro Dinheiro Trabalhos Trabalhos Servir Servir Esperar Esperar Mercado Mercado Arrumado 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 Interessante 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 Kola 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 Lobo 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 Femoso 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 Salgado 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 Ignorar 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 Lançar 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Mau 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 Arrumado 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 Interessante 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 Cola 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 Lobo 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 Ignorar Lançar Lançar Cussar, arranhão Cussar, arranhão Mau Mau Consertar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Pular 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 Círculo 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 Inteligente 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 Favor 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 Movimento 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 Ambos 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 Helicóptero 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 Delicioso 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 Consertar Lado fora Polar Polar Círculo Inteligente Inteligente Favor Favor Movimento Movimento Ambos Ambos Helicóptero Helicóptero Delicioso Delicioso Campo 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 Cola 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 Prática 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 Qual 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 Lago 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 Tamanho 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 Preferir 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 Paar 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 Chateado 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 Campo Campo Cola Cola Prática Prática Qual Qual Lagoa 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 Tamanho 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 Senhorita Senhorita Preferir 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 Par Par Chateado 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 Sentar 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 Aldeia 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 Diariamente 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 Lir Lir Becoz 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 Rico Rico Costa 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 Somente 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 Geleia 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 Sentar Aldeia Aldeia Diariamente Diariamente Duas vezes Duas vezes Ler Ler Pacote Pacote Rico Rico Costa 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 Somente Somente Geleia Corrida 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 Tornar-se 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 Caverna 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 Morto 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Filme 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 Importante 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 Puxar 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 Quadra 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 Por quê Por quê Por quê Por quê Corrida Corrida Tornar-se 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 Além disso, filme, filme, importante, importante, puxar, puxar, quadra, quadra, porquê, porquê, castelo, 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 vida, 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 silencioso, 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 jornal, 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 maneira, 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 basquetbol, 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 próprio, 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 pausa, 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Mover 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 Castelo Castelo Vida Vida Silencioso Silencioso Jornal Jornal Maneira Maneira Basquetebol Basquetebol Próprio 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 Pausa Pausa Desde já Desde já Desde já Mover Mover Tímido 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 Piloto 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 Do que Do que Do que Do que Prêmio 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 Alto 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 Entrar 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 Março 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 Por que Por que Por que Porquê? Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Trancar. 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 Tímido. Tímido. Piloto. Piloto. Do que? Do que? Prémio. Prémio. Alto. Alto. Entrar. Entrar. Março. Março. Porquê? Porquê? Algum lugar. Algum lugar. Trancar. Trancar. Culpa. 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 Respeito. 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 Encontrar. 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 Fornecem. 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 Ate. 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 Oceano. 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 Remédio. 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 Calma. 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 Honesto. 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 Perfeito. 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 Culpa. Culpa. Respeito. 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 Encontrar. Encontrar. Fornecem. Fornecem. Ate. Ate. Oceano. Oceano. Remédio. Remédio. Calma. Calma. Honesto. Honesto. Perfeito. Perfeito. Pasta dentes. Pasta dentes. Pasta dentes. Pasta dentes. Deitar. Deitar 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 Cozinha 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 Pensar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios AGÊNCIA DOS CORREIOS DIVIDIR 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 SOLO 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 CORONOGRAMA 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 ACIDENTE 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Pasta de dentes Pasta de dentes Deitar Deitar Cozinha Cozinha Pensar Pensar Agência dos Correios Agência dos Correios Dividir Dividir Solo Solo Cronograma Cronograma Acidente Acidente Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Rachar 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 Recioso. Paredo. 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 Aranha. 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 Rosa. 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 Orama. 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 Paz. 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 Escapar. 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 Favorito. 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 Avise prévio. Avise. Avise prévio. Avise prévio. Rachar. Rachar. Recioso Recioso Pared Pared Aranha Aranha Rosa Grama Grama Paz Paz Escapar Escapar Favorito Favorito Aviso prévio Aviso prévio Apesar 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 Lêncio Lenço 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 Dedo 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 Tor 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 Empresa 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 Vela 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 Emúria 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 Língua 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 Jovem 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 Estes 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 Apesar Apesar Lenço Lenço Dedo 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 Tor Tor Empresa Empresa Vela 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 Amúria 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 Língua Língua Jovem Jovem Her Hertes COO 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 Salve ZALEMU Salve, 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 máquina, 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 peça. Peça, peça, peça. Apreciar, 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 apreciar. Gritar, gritar, gritar. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Estante. 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 Ruze. 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 Introduzir. 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 Seu. 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 Salve. Salve. Máquina. Máquina. Peça. 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 Apreciar. Apreciar. Gritar. lactar. Gritar. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. proraço dica call. Introduzir, introduzir, registro, 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 segundo, 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 tesouro, 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 Ladra-o Chinês Chinês Recusar 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 7 Exceto 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Construir 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 Porsuper Porfavor 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 Registro Registro Segundo Segundo Tesouro Tesouro Ladra-o Ladra-o Chinês Recusar Recusar Exceto Exceto Muito pequeno Muito pequeno Construir Construir Por favor Por favor Casal 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 Globo 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 Varrer-se 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 Poderia 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 Brilho 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 Pente 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 Cultar 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 Sujeito 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 Mesa 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 Preencher 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 Casal Casal Globo Globo Varrer Varrer Poderia Poderia Brilho Brilho Pente Pente Cultar Cultar Sujeito 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 Mesa 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 Preencher 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 Público 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 Teatro Teatro Frequentemente 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 Comparecer 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 Expressar 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 Oitavo 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 Legal Lugal 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 Saw 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 Assustado 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 Lavanderia 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 Público 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 Teatro Teatro Frequentemente 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 8º Legal Legal Só Só Assustado Assustado Lavandaria Lavandaria Capitão 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 Quadrinho 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 Ciência 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 Troca 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 Bravo 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 Academia 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 Classe 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 Momento 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 Xadrez 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 O O O O Capitão Quadrinho Quadrinho Ciência Ciência Troca Troca Bravo Bravo Academia Academia Classe Classe Momento Momento Xadrez Xadrez O O O O De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Permitir-se 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 Maio 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 Hábito 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 Leve 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Passar 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 Perulento 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 Que Pressa 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Permitires 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 Maio Maio Hábito 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 Deve 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Perulento 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 Mente Mente Muito 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 Entre 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 Contar 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 Ambulância 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 Visão Vasco 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 Sengue 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 Placa 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 Pesado 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 Mente 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 Muito 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 Entre Entre Contar Contar Ambulância 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 Visão 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 Baixo Baixo Sangue 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 Placa 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 Pesado 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 Forma 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 Em Dor Dor Scenário 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 pessoa, 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 contagem, contagem, contagem. contagem, bolha, 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 medida, 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 vestem, 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 suave, 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 restjar, 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 forma, forma, dor, dor, cenário, cenário, pessoa, pessoa, contagem, 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 bolha, 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 a medida, Vestem. Vestem. Suave. Suave. Restejar. Restejar. Medo. 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 Tradicional. 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 Diferente. 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 Criu. 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 Discurso. 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 Claramente. 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 Reparar. 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 Grau. 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 Útil. 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 Aráia. 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 Medo. Medo. Tradicional. Tradicional. Diferente. Diferente. Criu. Criu. Discurso. Discurso. Claramente. Claramente. Reparar. Reparar. Grau. Grau. Útil. Útil. Areia. Areia. Gosto. 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 Reclamar 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 Estação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Solitário 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 Devo 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 Abraço 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 Nervoso 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Cansado 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 Gosto 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 Reclamar Reclamar Estação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Solitário Solitário Devo 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 Abraço Nervoso Nervoso Com humor Com humor Cansado Cansado Gastar 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 Doce 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 Meção 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 Vizinho 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 Qualquer 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 Ouvir 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 Anjo 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 Minguem 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 Parabens 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 Outro 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 Gastar 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 Doce 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 Meção Meção Vizinho Doce Doce Qualquer. Ouvir. Ouvir. Anjo. Anjo. Ninguém. Ninguém. Parabéns. Parabéns. Outro. Outro. Sombrio. 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 Partida. 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 Perdoar. 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 Junte-se. 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 Rocha. 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 Confundir. 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 Lago. 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 Esqueço. 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 Trabalho. 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 Dormir. 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 Sombrio. Sombrio. Partida. Partida. Perdoar. Perdoar. Junte-se. 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 Rocha. Rocha. Confundir. Confundir. Lago. Lago. Esqueço. Esqueço. Trabalho. Trabalho. Dormir. 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 Dimit. 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 Frustrar. 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 Quarto. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Oposto. 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 Moderno. 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 Milagre. 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 Azidar. 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 Onze. 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 Compartilhar. 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 Dimit. Dimit. Frustrar. Frustrar. Quarto. Quarto. Cópia de. Cópia de. Oposto. Oposto. Moderno. Moderno. Milagre. Milagre. Azidar. 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 Onze. Onze. Compartilhar. Compartilhar. Nós. 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 Ordem. 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 Causa. 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 Descasca. 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 Descasca Em breve Em breve Em breve Em breve Poema 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 Gatinho 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 Engenheiro 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 Perdão 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 Acreditam 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 Ordem Ordem Causa Causa Descasca 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 GATINHO ENGENHEIRO ENGENHEIRO PERDÃO PERDÃO ACREDITAM ACREDITAM ERRO 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 PRIVADO 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 COMPUTADOR 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 barato 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 qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa banho 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 caminhava 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 cidade 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 negrao 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 envergonhado 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 erro R Privado Privado Computador Computador Barato Barato Qualquer pessoa Qualquer pessoa Banho Banho Caminhada Caminhada Cidade Cidade Negrau Negrau Envergonhado Envergonhado História 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 Balanço 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 Estúpido 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 Senor 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 Nava 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 Grosseiro 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 Presente 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 Brilhante 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 sempre 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 batata 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 história história balanço balanço estúpido estúpido senhores senhor nada nada grosseiro grosseiro presente presente brilhante brilhante sempre sempre batata batata pot 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 dentro 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 moto murciolha 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 murciolhia explicar explicar explic chemistry Explicar Restaurar 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 Ensinar 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 Museu 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 Deixei 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 Estilista 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 Aventura 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 Morciaria Morciaria Explicar Explicar Restaurar Restaurar Ensinar Ensinar Museu Museu Deixei Deixei Estilista Estilista Aventura Aventura Garagem 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 Graduado 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 Osso 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 Encontro 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 Corrigir 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 Saco 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 cuidado 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 escolher 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 ilha 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 por aí por aí por aí por aí garagem garagem graduado graduado osso osso encontro encontro corrigir corrigir saco 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 cuidado 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 escolher 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 ilha 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 por aí por aí vários 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 falha FANHA TOS 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 Metade 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 Acima 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 Unha 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 Táxi 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 Trazer 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Frase 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 Vários 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 Falha Falha TOS 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 Metade 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 Acima 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 Unha 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 Táxi 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 Trazer 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Frase Frase Faixa Faixa de Pedestre 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 Lista 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 Diferença 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 Óleo 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 Retorna 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 Ficar de pé 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 Tiro 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 Sétimo 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 Universidade 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Lista Lista Diferença Diferença Óleo Óleo Retorna Retorna Ficar de pé Ficar de pé Tiro Tiro Sétimo Sétimo Passatempo Passatempo Universidade Universidade Espero Esperam 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 Continuar 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 Objetivo 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 Mordida 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 Sobre 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 Odium 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 Problema 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 Grande 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 Climate Posso dioxide Desculpe 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Esperam Esperam Segue Segue Continuar Continuar Objetivo Objetivo Mordida Mordida Sobre Sobre Ódio 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 Problema 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 Grande Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Selva 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 Geral 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Certo 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 Diligente 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 Ensolarado 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 Encelerado Guarda-chuva 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 Crescer 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 armário de roupa selva geral mais distante certo diligente ensolarado guarda-chuva guarda-chuva crescer crescer sem armário de roupa armário de roupa crescer super